Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode formar em tudo o que eu quiser! Olha, Morpho! Essa girafa acabou de chegar ao zoológico. Precisamos construir uma casa pra ela. Tchiii! Morpho em uma serra! Vamos começar! Morpho em um martelo! Êêê! Êêê! Ótimo! Uh! Em cima? Morpho agora em um helicóptero! Vamos colocar em cima, Morpho! Êêê! Agora Morpho em um caminhão caçamba! Vamos para o zoológico! Ah, não! Os bandidos! É o Morpho! Faz alguma coisa! Ok! Olha! Cuidado, Morpho! Precisamos pegar a casa de volta! Morpho em um helicóptero! Ah, não! A gente consegue! Morpho em um helicóptero! Morpho em um helicóptero! Uuuh! Stein! Cuidado! Morpho! Pegue a casa! Chegamos! Onde vamos colocar a casa? Ah! Aqui está ótimo! Bom trabalho, Morpho! Uau! Olha! Mila e Morpho! Lá está sua casa! Ótimo! Vamos nessa! Ah, não! Tem animais na sua casa! Pobre girafa! Onde o Morpho está indo? Ele está construindo alguma coisa! Lá está! Lá está! Êê! Cadê? Lá! Lá! Uma casa para a raposa, o gato E o passarinho E a girafa Viva! Viva! Ai meu Deus! O que será que os dinossauros de brinquedo estão fazendo, Morpho? Morphe, em um pterodáctilo! Ótimo! Vocês vieram me salvar! Eu estou preso nessa ilha E tá cheio de... Monstros gigantes! Eles não são monstros! São os dinossauros de brinquedo! Espera! Eles vão te comer! Não se preocupe! Eles não são assustadores! Eles são meus brinquedos! O raio de vida do Professor Hashid Deu vida a eles! Uau! Sério? Morpho! Morpho em um T-Rex também! Isso é incrível! Agora vamos brincar! Agora vamos brincar! Uau! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau, amigos! Milla! Milla! Morpho! Os bandidos roubaram o meu corre-tempo! Então é isso que isso é! Vamos fazer alguns cremes pelo tempo! Ah, não! Morpho em um corre-tempo também, Morpho! Ali estão eles! É hora de creme em outro tempo, Stein! Milla! 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 Pare aí! Mas os bandidos! Sem mais, senhorita! Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pare! E você está invadindo a minha Vila Medieval! Ah, não! Morfem um dragão, Morpho! Só espere, senhor dragão! Eu vou pegar minha espada de verdade! Acabou o passeio, princesa! Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai! Graças a esses curiosos viajantes! Oh, Mila? Quê? Não! Eu sou a Princesa Lila! E esse é ser papai! Eu sou Mila! E esse é o Morpho! Morpho! Que curioso! Saberiam onde aqueles terríveis bandidos poderiam levar nosso tesouro? Hum... Talvez eu saiba! Morpho! Morph novamente em um grande corre-tempo! Isso mesmo! É melhor você correr! Sem dragões na minha se... Vila! Oh! Estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora! Não! Podem devolver este tesouro, Sacrimandas! Oh! Vamos lá, Yorn! Sua sorte encerrou-se agora! Rápido! Outro carro! Sem graça! Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh! Não! Eu sou um cientista! Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui! Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem! A gente mesmo corre-tempo! Esse corre-tempo especificamente foi desenvolvido... Haha! Eu acho que vamos! ...cidade da luz em nosso universo! E após dividirmos ela, conseguimos chegar a diferentes métodos de viagem! Oh! Uau! Uma ilha em movimento! E ela está vindo para a cidade! Vamos explorar a ilha, Morpho! E... Morph em uma tartaruga! Morpho também está triste! Eu também! Olha essa pedra! Ela parece tão sozinha não tem amigos! Haha! Tão sozinha! Hahaha! Ahn! Hahaha! Não é culpa de vocês? Esta é uma ilha viva! E todos que vivem na ilha sentem tudo o que a ilha sente! Mas... Por que a ilha está tão triste agora? Porque uma de suas pedras preciosas foi roubada por alguém que vive na sua cidade! Ah, não! Quem faria uma coisa dessas? Terra à vista! Que sorte, Pirata Phil! Hahaha! A ilha nos seguiu para casa! É como se ela quisesse que pegássemos o resto das pedras preciosas! Mas primeiro, vamos vestir nossas roupas de mergulho! Para que a ilha dos sentimentos mágicos não possa nos afetar! São os piratas! Eles estão sempre causando problemas! Vão lá e impeçam eles! Vá você! Não! Vá você! Morpho! Morpho! Um grande monstro com raiva! Morpho! 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 Ei, leão! Não, Morpho! Um leão não é grande o suficiente! Leão é grande! Não! Não! É grande! Ótimo! Então você vai parar os piratas sozinho! Morpho! Não precisa de Mila! Estou assustado! Ah, não! Você está me assustando! Mila! Mila! Morpho! Morpho! Aí está você! Ai, eu estava com tanto medo e não conseguia te encontrar! Nós precisamos sair dessa ilha rápido! Ah! Eu não me sinto mais assustada! E nem com raiva! Ou triste! Ah! Mila! Mila! Olha, Morpho! A ilha é uma enorme tartaruga! Tá bem! Morpho! Não é mesmo, Morpho? Ahá! Morpho em um robô agora! Agora, vamos ver como eles ficam quando estão com medo Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, Pirata Maurice Vamos embora daqui, Pirata Phil! Vamos lá! Eu acho que você não precisa mais se preocupar com esses piratas Eu nunca vi eles tão assustados Tá bem, essa tem que ir Morpho! Morpho em uma máquina com serra! Corte essa árvore, Morpho! Morpho gosta de cortar a árvore! A tempestade de ontem derrubou muitas árvores Precisamos cortar elas direitinho, senão elas podem cair de repente! Isso pode ser muito perigoso! E o Morpho adora cortar árvores! Ah não! Olhe! Santos tubos de ensaio! Você está bem, Professor Rashid! Essa é minha última invenção! Tudo que eu acerto com ela fica muito grande ou muito pequeno! Morpho cortador! Morpho cortador! Oh, Morpho, pare! Essas árvores não precisam ser cortadas! Ah, não! Morpho cortou árvores demais! Minha linda floresta sumiu! Onde os animais vão morar agora? Vai demorar muito tempo para as árvores crescerem de novo! Morpho, desculpe! Espera! Eu tenho uma ideia! Professor Hashi, me empresta sua invenção nova? Olha, Morpho! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morpho! Morpho em um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! Vocês querem brincar conosco? Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Ah, obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É, agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Maranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, tem um crocodilo nas minhas maçãs! Ah! Ah, um tubarão! Ah! Você ganhou o prêmio demais! Ah! Vamos regar nosso lindo jardim, latida! Hum, espera um segundo! Isso não é uma mangueira! É uma cobra! Agora nós somos os bandidos de animais assustadores! Nós roubamos animais assustadores e soltamos eles na cidade! Eu achei que fôssemos! Solte o tigre! Ah! 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 Ah, não! Precisamos ajudá-los, Morpho! Morpho? Morpho não ajudar! Morpho medo o tigre! O tigre também é assustador pra mim, Morpho! Ele é muito perigoso! Mas você não precisa ter medo do tigre! Porque você pode morfar em algo tão grande que o tigre fica com medo de você! É! Eu sei o que deve assustar o tigre! Oh! Olha! Um grande T-Rex! Morpho ainda há medo! É claro! Mas você deve continuar, pois você é muito grande! E depois vai ver que não tem mais medo dele! Bom! Bom! Iêêêê! Agora vamos assustar os outros animais da cidade! Bom! Êêêê! Bom! É bom! Oh! Você tá ouvindo isso? Esses animais assustadores estão fazendo com que todos da cidade fiquem em casa! Podemos executar o nosso verdadeiro plano! Nós somos, na verdade, os ladrões de frutas! Comendo mais frutas, ficamos saudáveis! E se comermos todas as frutas da cidade, nunca mais precisaremos ir no médico! Uh! E o médico é muito assustador! Uh! Nós precisamos parar eles! Morpho! Morpho e um grande crocodilo! Um grande perigoso crocodilo! Bandidos! Vocês não precisam roubar todas as frutas! As frutas deixam a gente saudável! Mas vocês precisam ir ao médico de vez em quando! Antes eu tinha medo! Mas depois que eu fui, eu fiquei menos assustada! E agora eu não tenho mais medo de médico! Mesmo? Olá! Aí estão vocês! Por favor, sigam-me por aqui! Ele nem é assustador, Stein! Eu sou o super-herói mais forte! E eu consigo facinho levantar esse carro! Morpho! Vamos ajudar ele! Eu sou uma super-heroína também! E eu posso voar! Socorro! Socorro! O barco só quer brincar! Ele não morde! Tire essa coisa daqui Deixe a senhora em paz, senhor Tanto faz Muito obrigada, super-heróis Mas quem posso agradecer por isso? Quais são seus nomes? Eu sou... Não podemos te contar Nós somos os super-heróis mascarados E temos identidades secretas Devolvam os troféus Mas eu nunca ganhei um troféu na escola Agora eu sou oficialmente o melhor dançarino de balé Ok, ok Aqui estão os troféus de volta Não, não Vocês podem ter este Isso diz... Melhores por serem capturados? Nós somos campeões, Stein E a... Nós estamos aqui com as pessoas que salvaram todos os troféus da cidade Nós temos uma pergunta Vocês são quem? Não podemos contar a você Nós somos os super-heróis mascarados E nós temos identidades Eu sou Troy Eu sou April Morphle Morphle Vamos construir um grande castelo de areia Morphle Morph em uma escavadeira Tá bom Essa é a coleta Seus poderes mágicos deixam ela nadar Aonde ela quiser Mesmo que lá não tenha água Sim Exatamente o que estávamos procurando A qualeta faça um caminho da água diretamente para a cidade Arr Finalmente podemos fazer malvadesas longe dos mares Podemos roubar todos os brinquedos que quisermos Podemos roubar todos os brinquedos que quisermos E podemos roubar todo sorvete que quisermos Eu amo sorvete Eu amo sorvete São os piratas E agora podemos ir Agora podemos até esmagar castelos de areia longe da praia Mas como eles estão com o barco pela cidade? Morphle Morph em um barco também Mila Morphle Morphle Os piratas têm a qualeta Usem o transportador de pets mágico A qualeta? Morphle 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 Ótimo, Morpho! Nós conseguimos! Ui! Mas onde aqueles piratas foram? Eu sempre suspeitei Eu nem esperava que eu acontecesse assim Eu nem esperava que eu acontecesse assim Eu queria que fosse assim Eu realmente queria voltar Bom dia, Morpho! Uou! Um crocodilo! Morpho, ajuda! Morpho, em um elefante! Ai, 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 ai! Isso! Muito bem, Morpho! Mas eu não estou entendendo, Morpho Como meu quarto virou uma selva do nada Vamos ver como o papai está Paradinho Obrigado pelas fotos lindas Você pode ir embora agora Morpho, morphe um leão E tire o tigre daqui Maior Morpho Bom, isso foi algo especial Obrigado por me salvarem Eu mal posso esperar Para revelar todas essas fotos incríveis Hey, devolvam isso Devolvam isso Oi pessoal O que vocês acharam do jardim novo que eu criei com o papai selva? Maravilhoso Maravilhoso É muito lindo, papai Mas a magia do papai selva transformou toda a casa em uma floresta Ah, macacos Talvez tenhamos exagerado Ele está no telhado Morpho, morphe um macaco grandão Papai selva Papai selva Você precisa parar Essa selva está ficando muito perigosa Ah, um crocodilo Latida, Latida, me ajuda Vamos fazer pequeno dessa vez Papai selva Fofinha Uh, uma borboleta Com a maquina do tempo do professor Ashit Ninguém pode nos parar Temos que pará-los, Morpho Morph em um super-herói dinossauro Pronto Agora vocês não podem mais causar problemas Não, espere Não é isso que deveria acontecer Não, espere Ótimo trabalho, Millie Morpho Vamos reunir todos eles para os devolvê-los a tempos pré-históricos Rápido, pegue o Triceratops Morpho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que esqueceram de um dinossauro! Ah, não! Morpho! Rápido, ao laboratório! Precisamos descobrir onde ele foi! Ali está ele! Santos tubos de ensaio! Aguarde um momento, Morpho! Isso deve resolver! Ai, que bom que você está bem! Oi, oi, pessoal! Estão prontos para viajar no tempo conosco? Hoje nós vamos visitar a era dos grandes dinossauros! Ah, dinossauros! Existem vários tipos de dinossauros! E nós vamos estudar todos! Vamos lá! Aqui estamos! A era dos dinossauros! Olhem! Ah, não! Aqueles são velociraptos! Velociraptos são pequenos, mas perigosos! Santos tubos de ensaio! Uh! Essa foi por pouco! Obrigado, Morpho! 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 Morpho em um galimimo! Morpho em um galimimo! Uau! O galimimo também é muito veloz e pode correr rápido! Morpho em um galimimo! Muito bem, Morpho! Muito bem, Morpho! Olhem ali! Esses são argentinosauros! Nossa! Eles são gigantes! Mas só comem plantas! Hahaha! Ah, não! Precisamos salvar aquele ovo, Morpho! Morpho em um pteranodonte! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Hum... Não se parece com o ovo de um argentinosauro? Não! Olhe! Aqueles são os verdadeiros ovos de argentinosauro! Vamos continuar procurando! Um Triceratops! O Triceratops tem três chifres grandes e bem afiados! Ai, é tão bonitinho! Mas olha! O ovo é diferente do que encontramos! Então esse ovo é diferente de um Triceratops! Interessante! Nossa! Um pteranodonte de verdade! E ela quer que a gente saia de perto de seus ovos! E olhe! Aqueles ovos de Pteranodonte também não parecem com o que temos Vamos voar para longe daqui, rápido! Aqueles são anquilosauros E eles podem usar o final das suas caudas para bater muito forte E olhe para essa casca de ovo Ela não é nem um pouco parecida com a nossa Ah! Crocodilus! O que? Como podem ter crocodilos se estamos na era dos dinossauros? Crocodilus são uma espécie muito antiga Eles já existiam na era dos dinossauros Legal! Mas olha! Os ovos de crocodilo também são bem diferentes do nosso Ah não! Já passamos por tantos dinossauros Onde será que está a mãe deste ovo? Nossa! Um espinossauro! Ele quer comer a gente! Corram! Morpho! Morpho em um T-Rex! Ah! Mas o espinossauro é muito maior que o T-Rex! Eu não acho que queira nos comer Mas o que será que ele quer? Ah sim! É o ovo que ela quer! Esse é um ovo de espinossauro e ela é a mãe! Ufa! Essa foi por pouco! Bem pensado, Mila! É ovo que ela quer ser um ovo de espinossauro e ela é o que ela quer ser um ovo de espinossauro e ela é o que ela quer ver. Pega a bola, Morpho! Oh! Nossa! Que rápido! Agora você joga de volta! Você não quer brincar de bola, Morpho? Morpho não quer brincar de bola! Tá bem! Você quer desenhar alguma coisa? Morpho não quer desenhar! Então o que você quer fazer? Você quer brincar de esconde-esconde? Talvez! Tá bem! Comece a contar! Não! Morpho, o que você acha de ouvir uma história? Quando o menino andou até a casa, a porta se abriu sozinha e ele ouviu uma voz assustadora! Morpho não gosta de história! Nossa! Tá difícil de te agradar hoje, Morpho! Hum! O que você acha de a gente ir para a praia? Você sempre adora ir à praia! Sai! Morpho! Cuidado! Desculpe! Vamos construir um castelo de areia, Morpho! 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 O que você está fazendo? Morpho! Morpho! Pronto! Morpho! Olha como eles estão se divertindo, Morpho! Ei, Morpho! Isso não é legal! Pipocas! Deliciosas pipocas! Minha nossa! Você é estafamento, não é, amiguinho? Nossa! Morpho, você tomou café da manhã hoje? Não! Morpho não quis café! Morpho quis brincar! Ah! Então era por isso que você estava tão ranzinza! Você não comeu nada hoje! Aqui, Morpho! Bom apetite! Matou a sua fome, Morpho! Está se sentindo melhor agora, depois de comer? Viva! Morpho está feliz! Você ouviu isso, Morpho? O que houve, April? O monstro gigante roubou uma das minhas maçãs! Ele foi para aquele lado! Nossa! Isso parece assustador! Morpho! Morpho e Lobo em um robô! Ei! O que é isso? Mila! Morpho! O monstro acabou de roubar minha loja! Ele foi para aquele lado! Nós estamos no caso! Ei! De onde veio esse dinheiro? Vamos lá ver como que as minhas galinhas estão! Eu estou saindo daqui! Mila! Morpho! O monstro gigante acabou de roubar meus ovos! O que eu vou fazer? Oh! Ei! Esse dinheiro já estava aqui antes? Oh! Não! 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 Não estava! Ip-quiru! Dinheirinho na mão! Eu acho que o monstro deixou isso! Talvez ele não estivesse roubando nada! Olha, Morpho! Um rastro! Por que você acha que ele precisava de todas essas compras? Morpho não sabe! Ah! Olha! Para fazer um bolo de aniversário! O que você acha que ele precisa de todas essas compras? O que você acha que ele precisa de todas essas compras? O que você acha que ele precisa de todas essas compras? Uau! Uma ilha em movimento! E ela está vindo para a cidade! Vamos explorar a ilha, Morpho! Iiii! Morpho em uma tartaruga! Ah! Todos parecem tristes! Morphal também tá triste! Eu também! Olha essa pedra! Ela parece tão sozinha não tem amigos! Tão sozinha! Não é culpa de vocês? Esta é uma ilha viva! E todos que vivem na ilha sentem tudo que a ilha sente! Mas, por que a ilha está tão triste agora? Porque uma de suas pedras preciosas foi roubada por alguém que vive na sua cidade! Ah, não! Quem faria uma coisa dessas? Terra à vista! Que sorte, Pirata Phil! A ilha nos seguiu para casa! É como se ela quisesse que pegássemos o resto das pedras preciosas! Mas, primeiro, vamos vestir nossas roupas de mergulho! Para que a ilha dos sentimentos mágicos não possa nos afetar! São os piratas! Eles estão sempre causando problemas! Vão lá e impeçam eles! Vá você! Não! Vá você! Morpho... Morpho! 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 Em leão! Não, Morpho! Um leão não é grande o suficiente! Leão é grande! Não! Não! É grande! Ótimo! Então você vai parar os piratas sozinho! Morpho, não precisa de Mila! Estou assustado! Ah, não! Você está me assustando! Mila! Mila! Oh, Morpho! Aí está você! Ai, eu estava com tanto medo e não conseguia te encontrar! Nós precisamos sair dessa ilha rápido! Oh! Eu não me sinto mais assustada! E nem com raiva! Ou triste! Ah! Ah! Mila! Mila! Olha, Morpho! A ilha é uma enorme tartaruga! Tá bem! Nós não vamos deixá-los ir embora com isso, não é mesmo, Morpho? Aham! Morpho em um robô agora! Agora, vamos ver como eles ficam quando estão com medo! Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, Pirata Maurice! Vamos embora daqui, Pirata Fio! Vamos lá! Eu acho que você não precisa mais se preocupar com esses piratas. Eu nunca vi eles tão assustados. Olha, Morpho! Nossos reflexos no Senhor Espelho são engraçados demais, você não acha? Com toda certeza, senhorita. Oh, não! Ei! Morpho, e onde você está indo? Oh, não! Ah, o Barque ficou tão fofinho! Sim, vocês entraram pelo meu Espelho Mágico para o Mundo dos Espelhos. Aqui, tudo acontece ao contrário de como acontece no seu mundo. Sério? Parece estranho. Quero voltar pra casa. Você quer voltar? Não! Neste mundo, pets mágicos não fazem o que os humanos mandam. Ah, não! Ele fugiu! E como nós vamos voltar? Tudo nesse mundo é exatamente o oposto do nosso mundo. Oi, crianças! Ah, ah, é... Olá, senhor Vanderbuss. Eu vim pra onde o Senhor Espelho foi! Vamos! Eu ajudo vocês! Muito bem, Morpho! Morphe agora em um avião! Um avião? Mas não tem água por aqui! Nesse mundo, você só pode voar usando um... barco! Olha! É o policial Peter Freeze! Não na nossa cidade! Uau! Olha isso, Morpho! Nesse mundo, Peter Freeze é um cara mau. E os bandidos são bonzinhos. O Senhor Espelho foi para o meu lugar favorito. O Zoológico! É tão divertido ficar vendo os humanos. Ah, lá está ele, o Senhor Espelho. Senhor Espelho não quer ajuda. É, mas eu tenho uma ideia. Ei, Senhor Espelho! Nós decidimos que nunca mais queremos voltar para nossa casa. Nós achamos demais ficar nesse mundo. Não querem voltar? Como eu já disse, Neste mundo, pets mágicos não fazem o que os humanos querem. Olha! Acho que voltamos para casa, Morpho. Vocês dois de novo? Eu gostava muito mais do outro Amila e do outro Morpho. Eles iam comigo ao Zoológico para rir dos animais. Olha só para ele com os dedos do mesmo tamanho. Bom, eu falo por mim. Que bom que voltaram.